de ponta a ponta é tudo 2 tudo 2 deve dar pra dizer de comedia Tanta gente aqui é VIP, parceiro Muita atividade com o Yohan do YouTube, tá parceiro de Apera Nós tá suavão no complexo e o nosso morrão já tá na par de Deus A penha tá toda lacrada, se tenta é bala e o asa é seu Fazenda hoje é o terror dos cana, melhor tu não tentar com o professor O brindado tentou passar do VIP, não, 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 banco Nós tem fuzil rajada, tem groque de roupa, vai balar nos cana Dentou no sapo, vai virar guerra urbana, no CPX vai virar guerra urbana, é fogo Nós tem fuzil rajada, tem groque de roupa, vai balar nos cana No FZD vai virar guerra urbana, no CPX vai virar guerra urbana, é fogo Nós tem fuzil rajada, tem groque de roupa, vai balar nos cana Dentou na penha, vai virar guerra urbana, no CPX vai virar guerra urbana, é fogo Nós tá suavão no complexo e o nosso morrão já tá na par de Deus A penha tá toda lacrada, se tenta é bala e o asa é seu Fazenda hoje é o terror dos cana, melhor tu não tentar com o professor O brindado tentou passar do VIP, não, 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 banco Nós tem fuzil rajada, tem groque de roupa, vai balar nos cana Dentou no sapo, vai virar guerra urbana, no CPX vai virar guerra urbana, é fogo Nós tem fuzil rajada, tem groque de roupa, vai balar nos cana No FZD vai virar guerra urbana, no CPX vai virar guerra urbana, é fogo Nós tem fuzil rajada, tem groque de roupa, vai balar nos cana Dentou na penha, vai virar guerra urbana, no CPX vai virar guerra urbana, é fogo Muita atividade que o Yohan do Youtube tá passando em viado